Em audiência recheada de polêmicas, piso salarial da enfermagem é debatido na Câmara Municipal. Foi realizada na tarde desta quarta-feira uma audiência pública no plenário da Câmara Municipal para discussão acerca do piso nacional da enfermagem, técnicos de enfermagem, parteiras, conforme a Lei 14.581 de 2023. Para o vereador-presidente da Comissão de Saúde Pública e Bem-Estar Social, Vitor Porto, o encontro foi necessário para a valorização dos profissionais. O parlamentar também questionou se o município possui realmente recursos suficientes para cobrir o piso da enfermagem. Primeiramente, para a gente poder valorizar os profissionais, porque são realmente heróis. Foram heróis na época da pandemia e continuam sendo, porque são as pessoas que estão do lado da gente quando nossos familiares, nós estamos enfermos, são as pessoas que estão ali do nosso lado. Então elas precisam sim ser valorizadas. E o dinheiro, de onde vai vir? E o recurso, de onde virá? Essa é uma boa pergunta. E a resposta é a seguinte, em primeiro lugar, ela virá da União. Por quê? Porque a União se dispôs a pagar, a custear todos esses servidores. Inicialmente foi uma proposta de 7,3 bilhões, mas de acordo com o orçamento de todos os municípios, chega a 10,8. Então nós temos que cobrar. O prefeito, inclusive, está lá em Brasília, hoje, e nós acreditamos que provavelmente ele venha passar no Ministério da Saúde para conversar sobre esse tema. Porque hoje, ao que tudo indica, talvez o município não tenha os recursos necessários para custear esse piso. Mas que é de extrema importância e extrema relevância para valorizar esses profissionais. O vereador Gladston Gabriel, representante da classe no âmbito legislativo, afirmou que, em 2021, encaminhou um ofício para o senador Rodrigo Pacheco no intuito de se discutir o reajuste do piso salarial da enfermagem. Em maio de 2021, talvez muitos não saibam, mas, através do nosso gabinete, com a assinatura de todos os vereadores desta casa, o presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco, recebeu um ofício, inclusive, nas minhas redes sociais está postado, carimbado pelo gabinete do presidente do Congresso, solicitando que fosse, sim, pautado o piso da enfermagem para poder ser discutido naquele momento. Foi algo que se arrastou por longa data, a gente sabe das intempéries, todos os adventos que tiveram e que atrasaram para que culminasse no pagamento do piso, que ainda não foi pago, mas que estamos trabalhando para que isso seja o mais breve possível. Fico muito feliz por ter vocês aqui, por ter outros vereadores abraçando a causa junto a nós também. Na visão da diretora executiva do Cinde Saúde, MG, Leonete Pires, não basta a existência de um projeto de lei, mas sim que os municípios mostrem disposição para pagarem o piso reajustado. Para além da questão do projeto de lei, é preciso que os municípios se disponham a pagar, o que não está ocorrendo. Estão aguardando o recurso federal para poder falar que vai pagar. A lei está valendo desde o ano passado, desde agosto de 2022, que a lei é válida, já deveria ter cumprido. Sempre chega a algum lugar. É o início da discussão para poder conhecer a legislação e fazer os próximos encaminhamentos. Entre os estados do sudeste, Minas Gerais é o que mais vai receber o maior volume de recursos federais destinados ao pagamento do piso nacional da enfermagem, pouco mais de um bilhão de reais. A distribuição dos recursos será realizada em nove parcelas. No caso mineiro, de R$ 123.388.403,51.